uma pergunta, vamos supor, o camarada tem uma queda, aí já seria no APH civil, né, normal, sem situação de confronto, o cara tem uma queda que pode ter lesionado o cervical, coluna, qual que seria o procedimento adequado? Não mexe? Chama a ambulância? Mexe? Se o cara estiver no... Eu fico preocupado com o cara num asfalto quente, vai ter essa situação aí? Sabe o que acontece, Ulisses? Assim, às vezes por esse cultural nosso, né, cultural nosso, a gente fala assim, ó, mesmo o profissional de segurança, ou então, às vezes até o pessoal profissional de segurança que trabalha na área particular mesmo, ele tem esse princípio, ó, não mexe na vítima, não mexe na vítima, chama 193, e assim, uma coisa é você fazer APH tático, e outra coisa é você fazer o APH convencional, são coisas completamente diferentes, e às vezes as pessoas acham, ah, eu sou policial, eu sei APH tático, e vou chegar lá, e o APH é completamente diferente, tá? Então, são coisas, são princípios diferentes, então, assim, se você se deparou com uma situação dessa daí, eu costumo dizer com o policial o seguinte, ó, não precisa ficar no telefone ali, ligando pro 193 e pedindo a viatura lá, pelo amor de Deus, e às vezes a vítima tá no chão, e o que ela precisa é simplesmente você estabilizar a coluna cervical dela, ou seja, segurar a coluna cervical, retirar o capacete, às vezes tomar algum cuidado com a temperatura que tá no chão, que pode tá queimando ela, e às vezes até uns casos os extremos, Ulisses, como eu já vi já, a pessoa é morrer literalmente afogada no próprio sangue da boca ou no fômito. E ninguém mexeu. E ninguém mexeu, entendeu? Ah, não mexe. Então, assim, isso é muito relativo, né, o que tá acontecendo, qual é o seu nível de treinamento pra fazer alguma coisa, mas, assim, algumas medidas em geral são medidas de socorrismo básico, ou seja, estabilizar uma coluna cervical, abrir as vias aéreas, examinar as vias aéreas, né, fazer um rolamento ali, retirar o capacete, isso são coisas que não demandam ser médico pra fazer isso, né, então, às vezes o policial fala pra mim, não, mas eu vou mexer lá, chefe, e aí depois vai dar alguma lesão na coluna, vai falar que foi eu, mas se você fez a técnica correta, se você teve a instrução, por que não mexer, né, e principalmente nessas situações, como eu já vi acontecer, coisa absurda, a pessoa, infelizmente, vir a óbito por sangue nas vias aéreas, né, por ninguém ter tomado justamente uma atitude, então, tudo vai depender da situação, tá, da situação que você tem realmente, tá. Eu, inclusive, vou falar por mim, que eu já tive várias instruções, aqui, óbvio, não vou citar o nome dos profissionais, aí, ninguém, nem de corporação, tá, mas já tive várias instruções de APH, em academia de vigilante, do instrutor lá de APH, fala, não, não mexe, se não for teu familiar, não mexe, porque, quer dizer, imagina, aí vamos supor, eu tive uma aula, ele tá ali tendo que me ensinar a técnica pra eu como profissional de segurança, porque quando você, vamos supor, você tá num banco, no shopping lá, isso é pro vigilante, pra galera que é vigilante que me acompanha, quando alguém infartar do seu lado, ou quando tiver alguém sangrando, ou se uma criança, aconteceu alguma coisa ali, com qualquer criança, a primeira pessoa que vai ser avisada é você que tá ali fardado, ô guarda, ajuda aqui, aí você sabe, aí você fala, não, eu não vou mexer porque eu não sou bombeiro, chama o 192, e a criança sangrando ali, vai deixar sangrando. Ulisses, não tenha dúvida nenhuma disso aí, né, a gente, eu trabalhei no APH, né, e trabalhei no operacional, quem chega nas ocorrências primeiro, normalmente, é o policiamento, ou é o segurança, ou é quem tá na área ali, então, normalmente, é o profissional de segurança, seja ele público ou privado, então, ter esse tipo de conhecimento, ter esse tipo de informação, é de extrema importância, importância, principalmente, né, como a gente havia conversado, sobre controle de hemorragias, hoje em dia, não dá mais tempo, eu falo pro policial, né, o que a gente fala, que dá muita instrução pro policial, não dá mais tempo pra fazer, como você aprendeu há 10, 15, 20 anos atrás, que é, ó, o policial baleado, joga na viatura e leva pro PS, não dá mais tempo, os ferimentos, a arma de fogo, o poderio de letalidade, dos ferimentos, ele aumentou muito, então, assim, não dá mais tempo do policial tomar a mesma atitude que ele tomava 15, 20 anos atrás, assim como o policial público e o policial privado também, né, quem faz segurança particular, ele tem que tomar a atitude, se não, não vai dar tempo realmente de chegar no PS, não vai dar tempo de chegar ao socorro, o 93 não vai dar tempo, então, assim, são técnicas básicas, né, Ulisses, que não demanda, eu sempre falo das instruções, são procedimentos médicos que não demandam ser médico, então, você vai fazer um procedimento médico, mas que está autorizado pra qualquer tipo de socorrista a nível básico. É, a gente vê tanto policial hoje em dia, né, o policial operacional ali, da viatura diária ali, socorrer criança engasgada, indivíduos engasgados, mulheres grávidas, são procedimentos médicos que o camarada que não é médico, ele vai fazer ali, a mesma coisa com o companheiro, aí você faz um parto, você desengasga uma criança, mas aí teu companheiro está sangrando ali, você não vai aplicar o torniquete? Exatamente. É um procedimento que você tem que fazer. Então, não tem jeito, e é você que vai fazer, é o profissional de segurança, não tem a dúvida disso aí, que é o primeiro que vai ter o contato.